O Israel chega com informações pra gente sobre os casos de dengue e leishmaniose em Três Lagoas. Infelizmente, em relação aos casos de leishmaniose, desde o ano passado, né, Israel, Três Lagoas vem registrando números altíssimos aí de casos de leishmaniose em humano. Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia novamente a todos. Pois é, Ana. O boletim da Secretaria Municipal divulgou aí nesta quarta-feira dois casos de leishmaniose foram confirmados. Leishmaniose visceral são referentes à sétima semana deste ano. Portanto, Três Lagoas contabiliza oito notificações, sendo três descartados como negativos, quatro positivos de leishmaniose visceral e uma de tegumentar. Nós sempre estamos fazendo matéria, alertando as pessoas sobre os cuidados para se evitar tanto a dengue quanto a leishmaniose. e é tão simples, Ana, é apenas manter o quintal limpo, apenas varrer aí o quintal, não deixar folhas aglomeradas, ensacar, porque é ali que esse mosquito palha gosta de habitar, ele sempre atua no final da tarde ali. Então, sempre a gente está alertando as pessoas para que mantenham seus quintais limpos para evitar aí problemas com a dengue e também a leishmaniose. Então, tá aí, Ana, o boletim referente à sétima semana, mais dois casos de leishmaniose foram confirmados aqui em Três Lagoas. Volto com você.